Espectador, querido ouvinte, você que está aqui, mais uma vez, acompanhando o Mundo Frick Apresenta. Se você está com saudade do Andrei, sinto lhe dizer, sinto lhe dizer que o meu machado está aqui belamente intacto. E para me acompanhar neste vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre um assunto meio conhecido aí, principalmente a galera de música que curte e tal, mas hoje a gente vai falar sobre os mistérios que envolvem o universo musical e o clube dos 27. Bem, está ligado, né? Se você tiver 27 anos aí, este é o momento, pega seu caderninho para você se preparar. Estamos gravando aqui no estúdio do R1 Space com o grupo R1, o World Trade Center. Uma parceria entre Mundo Frick e R1 para produzir esses vídeos especiais e maravilhosos para você que está em casa, no trabalho, está na rua, aonde você estiver assistindo. Quer gravar aqui? Quer participar? Entre em contato, acesse aqui, está aqui todo o endereço do R1 ou fale com a gente e a gente indica você, beleza? E para começar a falar sobre esse mistério, apresento aqui, minha amiga, parceira, especialista. Você tem 27, amiga? Já passei! Ah, já passei! Já passou da maldição! Estou muito feliz! Bem-vinda, Anitta! Anitta, muito obrigada por estar aqui de novo e estou muito feliz hoje porque eu já passei dos meus 27 anos. Que maravilha! Parabéns! Obrigada! Eu também, já faz algum tempo, eu não queria que fosse tanto tempo assim, mas estamos aqui vivos, né? E você, Fábio, já passou dos 27? Opa, já passei também, por mais que eu tenha essa cara de 17, eu já passei aí dos 27, muito bem vividos. E mais uma vez, obrigado pelo convite e era um prazer imenso estar aqui no Mundo Frick. Que vai ser muito interessante falar sobre isso, viu? É verdade. Vai ser muito legal. Vai ser bem legal. Muito legal. Bem, estamos aqui, casal do canal, muita brisa. Vamos falar um pouco sobre brisas, né? Porque você quer uma brisa também? Cara, não deixa de ser. Não é mesmo? É mesmo. Porque, ó, se for ver como iniciou o lance do clube dos 27, começou com uma brisa. Porque começou ali quando o Brian Jones, o fundador da banda Rolling Stones, nos anos 60, ele faleceu ali com 27 anos. E em seguida ali começou, então, Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Então, começou-se a brisa do clube dos 27. Uma brisa, deu ali um start numa maldição, né? Uma brisa virou uma maldição e hoje estamos aqui falando sobre ela. Cara, que loucura, né? Que loucura. E a gente pode até falar com uma... Ah, mas pô, o que tem, né? Ah, vou passar pelos 27, óbvio que eu não vou morrer. Muitas pessoas pensam isso, claro. Mas na época, a gente tá falando ali dos anos 60, uma época em que as drogas não tinham muito controle, então as pessoas usavam. E as pessoas... E as pessoas... E as pessoas... É, mas naquela época tinha muita coisa nova também, que tava na mão do povo, então as pessoas não sabiam que não podia misturar, que não podia abusar, entendeu? Então não tinha esse entendimento ainda. Por isso que a galera tá lá... É assim, tipo, que galera, né? Que galera. Ah, no meio musical. É, então assim, a gente tem um certo recorte, que eu acho interessante a gente levantar, né? É... Porque a guerra contra as drogas, a drogas continua ganhando, não é mesmo? Mas falando assim, sobre esse... O clube, né? O porquê que virou um clube, porquê que essa brisa virou essa maldição. A gente tem, é meio musical, aí como você falou, na época, né? Era uma época de... Não que hoje não tenha, mas era uma época de uso de drogas em termos de artísticos, até glamourizado, né? Sim, exato. Então assim, os artistas, pessoas muito famosas, bebiam bastante, usavam muito drogas, quebravam um quarto de hotel, avião. Não, era da hora, fazer isso, era... Ai, que de boa! É, exatamente, eu adorava o Motley Crue. Quando eu vi, quando eu fui ver o filme, o documentário, o filme, eu fiquei, meu, que babaca, mano. Eu sou babaca! Meus caras causavam pacas pra quê? Entre outros, né? Entre outros. E aí, né, tinha todo isso, né, esse esquema de se consumo e se mostrar fodão. Movimento hippie também. Movimento, né, o uso exacerbado das drogas vem nisso, né, de você até o passar dos limites. Exato, exato. E aí se criou um medo muito grande no meio artístico. Os artistas, quando passavam pelos 27 anos, eles tinham medo de passar por essa idade, assim. Eles tinham até um certo equilíbrio, quando chegava-se nos 27 anos... Perto, pra não morrer com os 27, né? Exatamente, vamos diminuir. Vamos diminuir o maneirar agora, só pra passar. Passou os 27. O problema, né, o problema não é eu beber muito e misturar as drogas com os remédios. Não, é só passar dos 27 como se depois não fosse ter isso, né? Exatamente. Acabou a maldição, né? Mas aí, claro, você vai analisar cada perfil de quem passou por esse clube dos 27 e, infelizmente, não sobreviveu, né? Vamos usar aí um exemplo do Kurt Cobain. Vocalista do Nirvana. Cara, não é segredo pra ninguém que ele era um cara que tinha problemas com drogas. E pra você ter uma ideia... Mas ele também tinha depressão. É, isso é. Tem uma outra coisa, não é? Por exemplo, a Janis Joplin, aí foi realmente abuso de droga. Não, total. Mas o Kurt Cobain, ele tinha depressão, tinha um monte de coisa envolvida. Inclusive, eu tenho um bafafá pra falar sobre o Kurt Cobain. Ai, meu Deus! E a Kurt Ney Love, vou falar. Maravilha. Você já ouviu falar na história do gato viciado do Kurt Cobain? Coitado, mano. Cara, infelizmente, isso aconteceu. Ai, gente, eu também não gosto, mano. Não quero. Ai, eu também, nossa. É, gente, é aquilo. O cara tinha problemas com drogas, então ele deixava as drogas expostas em casa. E ele e a esposa dele, naquele momento de loucura, que só eles ficavam no mundinho deles, eles não se deram atenção. E o gato deles começou a ter contato com as drogas, a ponto de o gato ficar viciado. O gato pedir mais, o gato querer mais e o gato morrer por causa disso. Cara, mas isso faz muito sentido no mundo do... Não vou entrar nesse assunto agora, no mundo do xamanismo espiritual, porque os nossos bichinhos, eles adotam a gente. Então, por exemplo, a gente tem dois cachorros, duas gatas. Um cachorro me adotou e uma das gatas me adotou em casa. E a outra cachorra com o Fabinho e a outra gata com o Fabinho. E os... Eles estão aqui pra ajudar a gente no nosso processo de evolução também, pra ajudar a gente. Então, eles pegam os problemas emocionais, físicos, os problemas que a gente tem, eles puxam pra eles, pra eles transmutarem e coisa... E transmutarem a energia. Ou, às vezes, eles ficam doentes por causa disso, também, e tal. E, por exemplo, eu bebo muito mais água do que o Fábio. O meu cachorro e a minha gata bebem muito mais água do que os do Fabinho. Os meus bebem cerveja, também. Então, os nossos bichinhos começam a imitar a gente. Sim. Então, cara, com certeza esse gato tinha adotado o Kurt Cobain, porque tanto é que o gato faleceu depois. É. Não dizer que o droga, se não fosse, não ia morrer, mas, né? Não, sim, totalmente. Ah, eu fico assim, em termos de animais e crianças, porque esse tipo de coisa é um acidente. Não vou falar nem sobre... não vou ser moralista, antidrogas, não sei o quê. Mas, assim, a pessoa que está fazendo isso, ela tem que tomar cuidado com animais e crianças em casa, pra que eles não peguem. Concordo, concordo. Sim, né? Eu fico, assim, tão, assim, doída. Sabe aquele filme do urso, do coquém? Sei, sei. Da história que é vindo da história. Eu lembro quando aconteceu aquela história, foi uma coisa bem... Foi o caso real, né? Foi o caso real. Quando saiu o filme, eu falei assim, não vou ver esse filme. Eu não vou ver, porque, meu, aquilo que aconteceu com aquele urso, foi um terror, pra mim, que é inenarrável. Mesmo todo mundo pensando no terror que ele causou nas pessoas, porque ele estava drogado. Mas, pra mim, a primeira coisa, o cara, imagina um bicho, um animal, que não faz a mínima ideia do que é drogas, ficar loucaço. E viciar, né? Porque ele viciou. E viciado, né? E no caso do Kurt Cobain, né? Como você bem falou, que ele tinha depressão e deveria ter outros transtornos, né? A gente tá falando de uma época que não se tinha diagnósticos e tratamentos tão abertos como a gente vê agora, né? De ciências sociais, emocionais, de se tratar a depressão. Mas o Kurt Cobain, claramente, visivelmente, ele tava mal pra caramba. Tipo, em tudo dele. Ele era meio aberto quanto a isso, né? O caso da Janis Joplin, ela também passou por depressão. Outras questões, mas existe o acúmulo de drogas também, assim como a Amy Winehouse. Sim. Que também tinha seus transtornos e a droga acabou juntando quanto a isso. São casos diferentes, não tô aqui, tipo, não é nenhuma pirâmide de quem era mais dificultado ou não, né? Mas o caso do Kurt, eu tinha essa questão, né? Que ele abertamente se mostrava na TV, com os amigos, se mostrava que ele estava doente, que ele estava usando droga porque ele estava doente. E ao mesmo tempo, parecia que nada acontece, feijoada, né? Parecia aquela coisa meio, tipo, glamourizar o rock'n'roll. É, o cara é rockstar, usa droga, sabe? Nossa, que foda, o cara tá quebrando tudo e o cara tá ali, enlouquecido. Sim. Né? Antes da droga enlouquecer, o cara já estava enlouquecido. Meu, e as letras dele, dava pra ver que o cara não estava bem, cara. É. Hoje em dia, hoje em dia eu não consigo escutar direito. O jeito dele é pesado. Pesadíssimo. Pesadíssimo. É, esses dias eu tava reescutando uma música dele que eu gostava muito também. E aí eu comecei a prestar atenção, eu... Nossa, aí eu fui ficando murcha, assim, sabe? Depressiva também. Aí eu fiquei, fiquei... Aí eu... Nossa, meu Deus, eu... Nossa, que pesado. É, mano. Então você imagina que ele tava passando pra isso, né? Total. Total. Nossa. E da M, né? Você poderia falar um pouquinho da M pra gente, né? Vou falar. Mas antes eu quero falar o negócio que eu ia falar do Kurt Cobain. Vai falar, verdade. O Kurt Cobain, ele... Ele faleceu porque ele tirou a própria vida dele com uma arma. Com um tiro. E eu tava assistindo agora, recentemente, a família Osborne. O Ozzy Osborne, a Shelly... A Shelly? Não sei. Shelly. É. Shelly! Isso. E os dois filhos têm um podcast. Antes eles tinham um reality show dele, os Osborns. Agora é o podcast e os Osborns. E aí, os dois filhos, tanto a Kelly quanto o cara que eu não sei o nome dele, os dois filhos do Ozzy Osborne, eles falaram... Primeiro foi o menino, o menino começou falando. Cara, quando eu namorava com a irmã da Courtney Love, ou com a amiga da Courtney Love, a gente tava na casa dela um dia, aí do nada ela me dá uma jaqueta assim, põe na minha mão e fala, ó, essa jaqueta era a jaqueta que o Kurt tava usando quando ele morreu. E ele assim, com o negócio na mão, tipo, por que você me deu isso, tá ligado? Aí a Kelly falou assim, sabe o que ela fez comigo? Ela pegou um saquinho, pegou o cabelo com o sangue dele que eles rasparam na autópsia e deu pra eu segurar o cabelo dele de sangue de quando ele tinha atirado pra minha vida. Mano! Aí eles tipo, assim, os dois falam, mano, tipo, é... Mocona, velho! Mano, muito creepy! Mano, que isso! E ela guarda essas coisas! E aí, o que que é creepy, né? Ah, já tem a morte em si, a tristeza, e a outra pessoa aparecer com o couro. Mano, você tá maluco, pelo amor de Deus, velho. Se bem que, vou fazer uma aba aqui, gente, falando essa coisa de couro, né? Esses dias, eu e a Nandinha, a gente tava comentando. E as pessoas que guardam o umbigo, gente? É muito creepy! É muito creepy, é muito creepy, mano. E eu entendo. Interra, sei lá. Relação, é uma coisa que, né? A mesma coisa que guarda a dente, mas é meio creepy, né? É muito creepy, cara. A gente guardar cabelo, dente. Tá louco, imagina se tá mexendo. Minha mãe tinha um cabelo, que ela guardou um pedacinho do cabelo meu de quando era criança. Minha avó também tinha. Minha avó andava com um colar com o primeiro dente, o segundo dente de todos os netos. Cara, você é louco. E caiu, sabe? Porque o primeiro era do pai e da mãe, e o segundo ela queria pra ela. Aí ela deu, e ela fez um colar com... Então, era um ouro, assim, que botou um dentinho, assim. Ela andava com um dentinho aqui, assim. Cara, eu acho que, assim, mãe, pai, você até entende, né? Mas, por exemplo, o ex-namorado da Megan Fox tinha um colar com o sangue dela. Tinha, tinha colar com o sangue dela. É ex agora? Eles separaram? Não, eles super ostentavam. É, exatamente. E ela falou que eles fizeram um ritual pra tirar aquele sangue. Então, é um bagulho... Muito creepy. Muito creepy. E de novo, gente, de novo, né? Sem moralismo, não estou falando sobre moralismo, mas às vezes eu vi um meme, né? Sobre esse assunto que a gente tá falando aqui, que é assim, ó. Mães e serial killer. O que que eles guardam? Dente, cabelo, primeira roupa. Muito bom. É verdade, mano. É verdade, cara. É verdade. Dente, cabelo, roupa, lembrança, anel, umbigo. Quem guarda essas coisas? Serial killer. Mãe, você é serial killer? Ou serial killer, você é mãe? Mano, é isso, velho. Eu adorei isso. Que loucura, não é? Mas, ó, cortando a nossa loucura agora, eu quero perguntar pro Fabinho, né? Começou com uma brisa, né? E aí foi passando pra um, pra outro. Aí os artistas começaram a ter medo, né? De que acontecesse isso com eles, né? Mas, assim, você acredita que essa brisa realmente se tornou uma maldição? Isso é uma maldição? Ou foi uma brisa que virou espuma, dissipou? O que você acha disso? Boa, legal, Ira. Bom, a gente respira o terror, né, Ira? Você sabe que a gente trabalha com isso, a gente tá sempre lendo, sempre se aprofundando. E, sinceramente, tem hora que a gente tem que separar o gosto e ser um pouco mais racional. Eu acho que isso é uma imensa coincidência. Tem, sei lá, um milhão de artistas no mundo. Vai ter ali uma meia dúzia que vai morrer com a idade ali certinho, sabe? Entendi. Claro, isso é o que deu a coincidência que foi um atrás do outro. Tava tudo naquele clima. Pô, um já foi, agora foi o outro. Música, drogas, depressão, né? Exato. E todos que morreram, eles estavam no auge. Nenhum ali, tipo, ah, tava esquecido, morreu, não. É tipo o Jimmy Hendrix, tá ligado? É, exatamente. O Kurt, a Amy. A Amy no auge do auge. Ah, mas a Marília Mendonça foi com 26. Foi um ano a menos. Nossa, louco. Mas beirando, beirando. E você, Anitta, já, Anitta, eu sei, hein? Full Believer. Né? Vamos ouvir uma resposta mais Believer. Full Believer. Não é? Né? Falando sobre energias, até questões que a gente falou em outros programas, né? De colocar certas energias em objetos, colocar certas energias, sejam elas, da mesma forma que positiva, abençoar um objeto, né? Ou amaldiçoar um objeto. Você acha que essa brisa poderia ser só uma brisa, mas aí, de repente, virou uma maldição? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se tá todo mundo focando em uma coisa só e apontando, nossa, é uma maldição dos 27 anos e dos músicos. Nossa, é uma maldição. A pessoa tá jogando isso pra lá, entendeu? Então, pode ser sim, sabe? Pode ser. Tipo ver grávida, né? É, exato, exato. Exatamente, sabe? Só de um mistério. Ou se a pessoa, se o próprio artista tem medo disso e fica, não, eu não posso. Ai, eu tô com medo. Também tá pondo uma certa energia, né? Exatamente, exatamente. É. Um grande mistério envolvendo o músico e o sobrenatural, que eu me questiono até hoje, que eu sempre tento ser racional, sabe? Aham. Mais uma vez, a gente já foi de terror, mas tem uma hora que eu falo assim, pô, deixa eu tentar ser racional. E é uma questão que eu não soube responder ainda, que era o seu ponto de vista, Ira. É o caso do John Lennon, quando ele recebe uma carta, e tem um vídeo disso, o John Lennon ele tá lendo a carta e o cara tá falando assim, ó, eu joguei tabuleiro Oija, e o Oija me falou que você vai ser assassinado, então por favor, no dia tal, tal, fique em casa, não saia de casa. Então é aquilo, será que realmente o cara jogou Oija e desvendou tudo que tinha ali por trás e aconteceu o que o Oija de fato falou? Ou será que alguém viu aquele vídeo dele falando aquilo, lendo a carta e falou, não, agora eu vou fazer isso aí, sabe? Eu quero sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que essa situação do John Lennon é um pouco complexa, porque eu acho que ela deveria ter uma certa investigação, porque eu acho que pode ocorrer as duas coisas, né? Eu acho que sim, o cara poderia ter visto isso na Oija, e poderia ser o Oija, como poderia ser em qualquer religião que ele acredite numa espiritualidade. Poderia ser o espiritismo, poderia ser até uma pessoa católica, um santo avisou a pessoa católica, né? Ou a pessoa acredita em anjos, um anjo avisou aquela pessoa. Isso ok, e eu acho que ela pode ter recebido uma mensagem para ele. Isso ok. Acho que isso pode ter acontecido. Interessante. Mas eu acho que é complexo no sentido por ser uma pessoa muito famosa, o John Lennon era muito famosa na época, como você falou, o cara tinha vídeo, alguém poderia ter visto e ter se aproveitado dessa situação. Então, eu acho que no caso dele, é suspeito. Isso ok. Sabe? Seria difícil afirmar. Mas, às vezes, esse tipo de caso acontece no nosso dia a dia. Sabe? Que, às vezes, é uma coincidência, não coincidência. Então, por exemplo, vou pegar a Anitta de novo, fumo, né? Anitta, que é a Believer aqui. A Anitta, ela está indo para algum lugar e aí ela vai atravessar um cruzamento, não tem ninguém, não tem nada. E aí, de repente, quando ela vai, aparece, de repente, um ônibus e ele passa, ela escapa. Sabe? Nessa situação de um dia a dia, milagres do dia a dia, isso pode ser, pô, a intuição dela, pode ter sido a espiritualidade, pode ter sido um anjo, pode ter sido qualquer ser que ela acredite que possa ter dado um toque ali, sabe? Está aqui. Sabe aquela coisa de livramento? Sim. Sabe? Aquela sorte? Sim. Pode ter sido. Como ela poderia ter visto, meu, reflexo num vidro, mas explicar essa parte física, nesse caso da Anitta, seria tão chato e desnecessário que, pô, o livramento. Só que não. Saquei, saquei. Sabe? Faz todo sentido, faz sentido. E aí, eu estou falando assim, meu achismo, tá, gente? Você que discorda de mim ou você que concorda, escreve aqui para a gente decifrar isso, tá? Legal. Mas gostei muito da sua pergunta, porque eu também consigo me expressar, né? Porque senão lá vem eu de novo, né, com as loucuras, né? Tive um sonho, um sonho assim, né, ó, falar nisso. Ó, a gente está encerrando esse vídeo, depois a gente vai falar num outro vídeo. Mas eu andei sonhando com o não salvo, gente. Que bizarro. Era um sonho assustador? Ou erótico? Próximo. Tô brincando. Também poderia ser. Assustador, erótico. Ai, ai, Anitta, Fabinho, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, pela participação, por estar aqui no Mundo Free que apresenta. Muito gostoso a gente bater papo sobre aquilo que a gente gosta, estar entre amigos também, estar entre ouvintes, espectadores, né? Uma coisa que eu tenho muito orgulho da nossa comunidade no Mundo Free que é que a gente tem uma galera que segue a gente, que gosta do nosso conteúdo, mas além de tudo respeita. A gente não tem, sabe? Galera xingando, sabe? Sendo machistinha mesmo, xingando mulheres, essas coisas, né? Não que não exista, mas assim, isso é muito legal. Então você que está assistindo, acompanhando, muito obrigada pelo seu respeito. Mesmo quando você discorda, que eu sei que tem um monte de gente que discorda com um monte de coisa e reclama também. Pode reclamar, mas ter respeito é o principal. E ter você aqui, vocês aqui com a gente também, é parte de ter essa comunidade de respeito e muito carinho. O conteúdo de vocês é muito bom. Obrigada. Então, quero agradecer dessa forma, sabe? Por vocês estarem aqui e enriquecer o nosso conteúdo. Ai, a gente que agradece demais, a gente que agradece demais. E aquilo que o Fabinho já falou, quando a gente estava começando, a gente estava fazendo as nossas pesquisas, ainda atrás a gente caía no site de vocês, que ainda era bloguinho, ainda era site. E galera, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente aqui até o final. Eu sou a Anitta Borges e nos sigam nas redes sociais, YouTube, Quai, TikTok e Instagram, arroba Muita Brisa. Maravilha, isso mesmo. Obrigado pela sua audiência. É pra gente, é um prazer, uma honra estar aqui no Mundo Freak. Tem muito assunto ainda, viu, Ira? A gente pode vir aqui várias vezes que, ó... É verdade. Não vai faltar, é assunto. Te convido pra visitar lá o nosso canal Muita Brisa. Tenho certeza que você vai passar horas lá viajando, tá bom? Chega aí, vem com a gente. Que demais, que demais. Obrigada você que ficou até aqui. Quer gravar o seu podcast, quer fazer o seu vídeo, quer fazer collab com a gente? Entre em contato, R1 Space, Grupo R1, aqui no World Trade Center, em São Paulo. Teremos o prazer de fazer a ponte com você e o Grupo R1, pra que você venha gravar aqui também e chamar a gente, né? Né, gente? É, claro! Show, show, show! É isso, até o próximo programa.